Isso em 2002, mas pra mim, cara, eu tava aqui aprendendo um pouquinho do inglês, eu surfava o dia inteiro. Você era moleque? Moleque, 22 anos, eu queria saber de surfar, mas eu ficava o dia inteiro na praia lá. E o cara não me pagava, de vez em quando me dava o dinheiro da condução, salvava pra semana inteira e ia e voltava. Uma vez lá tem essa história do cara, eu morrendo de fome, sem dinheiro. Ele e a mulher dele fizeram lá a comida deles lá. Pô, nem ofereceram pra mim. Mentira. Juro por Deus, nem ofereceram, morrendo de fome. E aí eu falei, pô, cara, eu tô morrendo de fome, eu tô aqui o dia inteiro, tá ligado? Tem como, pelo menos, dar um prato de comida pra mim? Ele pegou o prato de comida dele, colocou o garfo e falou, ah, nem tá muito bom, come aí. Mentira! Foi minha raiva, não, não. Juro, isso daí foi uma coisa que até hoje eu guardo. Nossa. E uma coisa que, pô, o cara não me ofereceu a comida. Eu sabia que tinha mais comida lá. E me deu os restos da comida dele. E você, cara, você com fome, você faz o quê? Isso é uma humilhação, né? Literalmente, ele te humilhou, né? É aí que você entende quem tá com fome, tá ligado, né? É aí que você entende quem tá com fome, tá ligado, né? É aí que você entende quem tá com fome, tá ligado, né?